Tô iniciando o vídeo aí galera, tô em São Paulo já e eu postei três vídeos, eu tive que excluir porque ele entra como limitado e teve alguns vídeos que entrou como mais 18, eu vou repostar esses vídeos galera, porque esses vídeos aí que sobem sem monetização e com risco de mais 18, mais 18 é maior de idade, eu fico com medo de dar strike no canal, meu canal tá com dois strikes mano, e mesmo assim, esse mês passado aí a gente tomou, esse mês aí a gente tomou strike, o canal eu pensei que ia cair, né, tipo, eliminar, mas graças a Deus a gente meteu uma acha, tamo batendo 106 milhões, então eu vou repostar esses vídeos aí, colocando tarja, colocando tudo pra tentar mostrar todos os conteúdos aí sem, então se você ver conteúdo que você já assistiu e tá vendo novamente, fideliza no like, fideliza no comentário, esse é um vídeo raro aqui também, que foi gravado lá no Nordeste e ele tinha subido, subiu mas eu não consegui repostar, eu tô subindo novamente, aí o próximo vídeo vai ser muito engraçado mano, cremosinho colocando a bunda na cara do Bruno mano, então deixa o like, deixa o comentário, fideliza é o seguinte, né, canal do Nordestina galera, primeiro link da descrição, é o link do nosso canal aí da mansão Nordestina mano, fideliza fideliza, fideliza no like, fideliza no comentário, vamos bater um milhão nesse canal, tô pintando meu cabelo de azul, esse canal tem potencial hein, esse era meu canal Toguro mano, eu abdiquei do meu nome Toguro, pra, ó, meter marcha 2011, 10 anos de canal filho, 10 anos de canal, esse canal é bonito viu, fideliza, deixa o like, fideliza primeiro link da descrição, é nóis. E aí, vamos mostrar lá, que 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 cê acha? Não, deixa de ir com o macho. Para Bruno! Meu amor, cê dormiu com três meninas, ou acordou com três meninas hoje, cê tá com o amor de quê? Acordei, sacodei, fim de nada, sacodei. E quem sabe o que cê fez? Brother, 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 já vi e é da hora. É o que pai? Já vi pai. Tu viu o que chato na época? Como assim cê já viu? Não, calma aí, senta ali pai. E viu? Tava confiando em você, desde aquele dia cê chegou aqui, botei o fézinho em você, e tu vai ficar me vacilando com eu macho. Isso é a prova pai? Peraí pai, peraí. Peraí. É, foi seu ladinho. Queremos ver quem foi pai? Quando entrar uma peixeira saindo daqui, vazando aqui, você vai ver. Não, peraí, eu quero, agora eu quero... Ô Bruno, para Bruno! Ô Bruno! Pode sair de perto dela, por favor. Não, peraí, agora eu quero saber tudo, vamos, peraí. Não, peraí. Como que cê já viu pai? Peraí mano, ontem à noite... Ontem à noite o quê? Foi um pouco, meio que longa, né? Entendi. E tu rapo, mano, que tava com três? Não acaba com ninguém. E por que foi longa? Eu também não sei. É, porque só deu uma fugidinha, pô. Só fugidinha, pô. Morta aqui, por favor. Não, não, agora, peraí, peraí, eu quero saber, eu quero... Para, cremosinho! Para, rapaz! Para, Bruno! É difícil. Porra, rapaz! Senta aqui, vamos pro debate. Senta nilo, Julio, que agora também fiquei curioso. Longe dele. Deixa eu apontar aqui. E o senhor aqui? Por favor, por favor. Nossa senhora! Você tá de do outro lado, Bruno. Ai, eu quero ver o vídeo. Peraí, vamos entender, peraí. Quero ouvir da... Pera! Vem cá. Você... Pera, Bruno! Agora você, vai cá. Vem cá, mais perto da rua, Ivan. Você confirma essa afirmação dele? Que a noite dele foi longa? Não, que ele aprova o seu... Confirma. Eita, tá. Como é? Como é? Aí o clima ficou tenso, pai. Calma! E tá rindo por quê? Eu sou palhaço. Eu tô com a bola no narito. Calma, pai! Calma! Calma com isso! Vem cá! Ele falou pra você que era o quê hoje? Que era o quê? Não, o Embu falou pra você que ele era o quê? Meu ex. Não. Coiote. Coiote. É, eu sou coiote mesmo agora. Ah, é verdade. Eu sou coiote de verdade agora. É isso. Sou. Sou coiote. Agora o coiote tem que ouvir a verdade, pai. E tem isso. E ficar sem sentimento. É. E o peito. O que mais? Calma, pai. Fica coiote. Não, não rolou nada demais, entendeu? Só deu uma olhada mesmo e... Aí tu olhou sem ter ninguém por perto e não fez nada. Hã? Não fez nada. Você não fez nada? Sim, tá de perto. Então você queima. Não, pai. Até que eu fiz, tá ligado? Mas você quer saber que eu fiz? É o quê? Você tá ouvindo? Caralho. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Fogou, macho. Criezo. O que foi que eu fiz? O Imbu, o primozinho tá olhando por meio de vocês dois pra... Pra... Não entendo. Nunca nem passou por lá. Pelo amor de Deus. Mas a questão é o seguinte. Eu não tô pegando... Peraí, peraí. Eu vou ouvir dela pra finalizar o vídeo. Vem cá. E o beijo da festa em que ela não cabe ainda. Não, não, pai. Perdeu o cu da minha cara, foi? Tá ligado. Pera, pera. Deixa eu ver essa história aqui, ó. Eu acredito que ainda tem um sentimento... Não, eu sou coiota agora. Do Imbu pro outro. Para de ver a mulher ali. Ah! Ele vai morrer cheia de fome. Errei, Gabriel. Só o salgado da mão dele. Eu espero que sua mão não esteja no... O que é errado, viu? Quando estiver aqui... Peraí! Só pra resumir da história pra ela entender os próximos episódios aí. Calma, pai. O que tu sabe do teu sentimento? Calma, pai. Você acredita que ainda tem um sentimento... Para de olhar assim. Que ainda tem um sentimento do Imbu pro você? Acredito que sim. Agora deixa eu ver aqui, pai. E ainda tem um sentimento seu por ele? Tem, normalmente não. Agora vamos todo mundo sair e deixar os dois. Para, porra. Que que é isso? Festa fuma. Que que é isso? Para, para, para. Para, para, para. Sai daqui. Vamos deixar os dois. Vamos deixar os dois aí pra resolver essa história. O negócio tá pegadinho. E você já sabe, né? Cadê uns cabos do Nordeste? Cadê uns cabos do Nordeste atrás de você. Cadê uns cabos do Nordeste atrás de você. Acho que ficou ruim pro Imbu, hein, pai. O quê? E o teste? Não vai mostrar? Não vai mostrar? Não. E sai de trás dela, pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu só fazer o risão. O que é, irmãozinho? Eu acho que ficou ruim pro Imbu, hein, pai? Lilu, Bilu, Bilu, Bilu. Hein, pai? Deixa eu falar! Manja, quando você tá jogando no Play 2. Você tá jogando no Play 2 com o Palmeiras e o seu time. E entra o Cristiano Ronaldo em campo, pai. É a Frozen, ele. E aí, pai? Ficou ruim pro Imbu, não ficou, pai? A concorrência chegou, pai. É a concorrência, né, velho? A concorrência chegou. Tá certo isso ali? Segura, pai. A concorrência chegou, pai. Ele tem cara que trouxe a ideia de renda. Eita! Cê sabe, peraí. Cê sabe? Ele é de Natal, parceiro. Beleza. Cê sabe? Ele tá falando na verdade, ele tá. Vocês podem pensar o que quiser, pô. Tal não tá falando na verdade com ele. Ele é de Natal, ele ficou inspirou no fogo. Ele tá falando na verdade, viu? Quem manda aqui é ele, ó. Que que é isso? Vídeo da Amazônia Ernestina, acompanha. Caraca, pai. Nossa. Para, Bruno. Não paro. Sim, Bruno. Deu. A concorrência chegou, parceiro. Parabéns pra você, viu? Parabéns pra você e os últimos vídeos do Toguro, de você lá sarrando as meninas, tava lindo, né? Foi sarradinha mesmo, assim, ó. Ai, que bom. Eu ia lá e dá... Não. Tira o dedo no nariz, pô. Tá pegando meus peitos, não. Mas eu vi Lorena fazendo mais coisas, um dos mais jogados ali com ele. É o quê? Lorena com ele aqui. Ô, Bruno. Tá escutando? Lorena tá... Seguinte, você vai ser penalizado. Segura. Pera, pera, agora. Segura. Segura. Eu tô nervoso, segura. Tu vai pôr a bunda na cara dele, segura. Não. Não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não. É isso aí. Não, não, não. Não, não.